Boa noite. Boa noite. O senhor é? Autor de novelas. Já fiz novela tua? Já, já fiz. Haja coração. Então quer dizer que se eu fizer uma piada boa, eu tô demitida pelo senhor e pela Rede Globo. Jamais será demitida por mim. Talvez nós dois sejamos, né? A gente nunca sabe o futuro da Globo. A gente nunca sabe o futuro, né? Espera, você fez novela das sete aqui na casa? Fiz quatro das sete e uma das nove. Dar nove? É, junto com o Silvio de Abreu, Passione. É tua? Não, é minha, eu era colaborador. Ah, o Silvio não escrevia? Ele escrevia, é claro que ele escrevia, ele era o autor principal. Aham. As máscaras caindo aqui de Silvio de Abreu. Por que o núcleo pobre tá sempre feliz, dançando e sorrindo, e o rico triste, se na vida real é justamente o contrário? Porque o pobre, ele sabe ser feliz com as pequenas coisas, né? Ele sabe ser feliz. Então tem outra opção também, né? É, eu também. Ele não tem as grandes? E o rico tá sempre achando problema nas coisas, sempre querendo mais, infeliz. O senhor não é rico, não é, senhor? Olha, ainda não. Espero que algum dia... Fez quatro novelas e roubou a novela de Silvio de Abreu, não tá rico ainda? Ainda não sou uma Tata Werneck. Eu não tô rica, eu tô milionária. Sacanagem, tô ficando. Mas vem cá, por que que põe pobre Flávia Alessandra pra fazer a pobre? E aí que vocês querem enganar? Seria interessante ver a Flávia diferente, né? Seria, na vida, né? Ah, mas na vida é castigar ela. Por que personagem de novela descreve o que tá fazendo como se nós fôssemos idiotas? Tá sempre assim, ah, eu vou ali porque a Margarete não pode saber que roubei as empresas da sua irmã, que na verdade é a filha do meu tio. Acho que todo mundo fala sozinho, né? Você fala sozinho, não fala em casa? Não. Oi? Não. Não, com certeza não. Eu tento não fazer tantos e meses. Não, tô falando do senhor, senhor. Pelo amor de Deus, eu me amo. Me chama pra outra, não é isso. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, senhor. Tô falando de outros autores. Tô falando de Valcí Carrasco aqui na nossa emissora. Brincadeira, Valcí? Não tô falando de Valcí? Tô falando do Aguinaldo. O Aguinaldo só saiu, né? Hã? O Aguinaldo só saiu, não saiu? Eu acho que sim. Eu tô falando do Aguinaldo, galera. Do Aguinaldo. Você também tem vontade de ver duas atrizes, tipo assim, Suzana Vieira e Glória Pires escreve uma a ideia da outra só pra vê-las fazendo? Ai, adoro. Uma chupa o peito da outra, a outra raja torceia pela cabeça. Por que é obrigatório, em todas as horas das sete, o ator tirar a camisa? Ah, nas minhas, não. Rafael Cardoso. Não. Saindo do mar. Você faria uma cena de briga de biquíni? Eu faria uma cena de biquíni. A minha você não fez, não. Por que você preferiu colocar as atrizes mais bonitas? Cena de praia é obrigatório ter um Eddie Johnson, ele aparece ali do nada pra jogar seu futebol. Olha, talvez ele apareça ali do nada, né? Ele tá acostumado a fazer esse tipo de cena. Por que não? E tem ator que a gente fala assim, caraca, a pessoa legal é filha da puta? Tem. Você me olhou? Você me olhou? Não, você é um amor, só que eu te amo. Mas eu te dei trabalho na novela. Você deu muito trabalho. Dei. Deu. Nos bastidores. Não, dei porque eu caí naquela roubada, porra, que é uma merda, que é você se apaixonar pelo parromôntico. Você se apaixonou loucamente. Não, loucamente não. Loucamente, eu vou contar tudo aqui agora. Não. Mas ele também se apaixonou por mim. Os dois se apaixonaram, mas foi aquela coisa tumultuada, né? É. Que a gente teve que sentar com vocês e conversar, que desse jeito não dava mais, que o clima tava pesando, tava atrapalhando os outros atores do núcleo. Isso, obrigada. Obrigada por contar a história, contar detalhes. Mas, e além disso, a gente... Eu lembro que depois, lembro que a gente tinha terminado, você escreveu uma cena maravilhosa que você é isso, você é aquilo, ganha até 10 da Cogutti? Não lembro, mas eu lembro que eu escrevi uma cena até baseada na relação tumultuada de vocês dois, então eu botei o que estava acontecendo entre vocês nos diálogos. Você lembra disso? É, Leozinho, pegou a mulher do G-Show. E a verdade que se eu for com uma vela pra frente do espelho, é meio anuíde, repetir sete vezes, delegado, 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 aparece Stefano e se assim, ó. Olha, pode ser, eu não lembro que ele tenha feito tantos delegados. Ele fez muito, ele é um excelente ator, mas às vezes, inclusive tem um trabalho artístico, é incrível no Rede dos Artistas e tal, eu te amo muito, mas eu sou babaca. Então, ele me põe muita legada, a Globo tem mania de repetir um pouco, né? Tem um pouquinho, é, tem, tem em alguns casos. Alguns atores ficam muito, como posso dizer... Estigmatizados. Exato, em alguns personagens. Fez um silêncio e me olhou. Você assiste as novelas todas, todos os capítulos? Todos os capítulos. Fica puto com o ator, fala, caralho, filha da puta, você tem uma cena foda só. Fico. Fica. Você vai ficar puto comigo? Não. 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 Pouquíssimo. Não, deixa eu ver aqui, pouquíssimo. Eu lembro que você se recusou a atuar com a jiboia. Não, pera aí. A jiboia não é tipo assim, é uma matriz chamada Mariana que chama de jiboia. Não, a jiboia é uma jiboia de quatro metros. Eu tenho pânico de cobra e tava assim, dança. Ainda tava dança de biquíni, eu pedi pra colocar um negócio por cima. Ah, era biquíni, verdade. Dança com uma jiboia. E a jiboia assim, todo mundo... Mas você fez no final. Você fez aquela cena toda erótica, dançando de meio que de biquíni com a jiboia pro Gabriel Godoy. Sim, mas assim, essa jiboia primeiro que ela era um mau caráter. Eu fiz coisas horríveis com você, né? Não, agora eu vou contar uma outra, tá? Essa é a novela. Eu até contei pra Nath que tá ali. Não, você me fez beijar um sapo. Aquele beijo foi lindo, vai. Você é o sapo. Amor, até hoje eu tenho diversos tipos de DST pra ver essa porra desse sapo. Novelas bíblicas da Record. Tem salvação? É muito o meu estilo, mas acho que pra quem gosta... Mas você escreveria? Tipo, a Globo faliu. Isso é semana que vem. Tem que ir pra outro lugar. Novela bíblica. Bíblia 2. Volta nem a Jesus e a Ricardo. Eu acho que não. Não é o meu estilo. Não é saber fazer direito com novela bíblica. Você faria uma... Novela bíblica? Só se eu fosse o demônio. Deus me livre. Senhor, tá lá no nome de Jesus, tá lá no nome de Jesus, tá lá no nome de Jesus. Desculpa, senhor. Desculpa usar esse nome aqui por causa de piada. Desculpa, senhor. Como sabe, eu sou esquisito. Não é ferreta, ele é bonita? Eu acho que beleza é relativo. Tem... Ele é talentosa e ela tem carisma. Ela fica linda. Não, porque eu sou bonita. Não no Brasil. Você é linda. Mas em Vênus, em vários outros lugares. Não, olha, que fica bonito mesmo, né? Quando vai de uma Mariana Ximenez e vai pra mim, a galera fala, Ué, sintonizou? Não, é tatar com seu rosto. Autores dizem que amam todos os personagens porque são como filhos. Mas e se esse filho fosse interpretado por Dário Dolabella? Se vale a pena ver de novo, por que eu mudo de canal? Não devia mudar de canal. Se vale a pena ver de novo, vale a pena ver de novo. Sabe quanto eu ganhei por reprodução? 3,50. Juro. Chega lá, parabéns, você está passando na Turquia. Ganhou 3,50. Como pode uma novela com Théo Becker, Thiago Agliasso e Mário Frias interpretando Mutantes não ter dado certo? Você ainda pergunta? Por que na novela Salve Jorge não tinha ninguém chamado Jorge? Gosta de uma obra aberta? Adoro. Passa lá em casa e toma aí às 7. Por que no meio de Éramos Seis o nome não muda para Sobraram Três, sendo que um sumiu? Pois é, mas acho que talvez foi uma menção ao começo da novela. Eles eram seis no começo da novela. E uma novela nos anos 80 seria Cheiração Brasil? Poderia ser. Já uma novela sobre mulheres que precisam regular o intestino é mulheres de aveia. E uma novela que fala sobre uma cantora com uma tatuagem anal seria Presença de Anitta? E uma novela sobre uma mulher no Leblon que fuma maconha e seria laços de larica? Poderia ser. E se for trabalhar no SBT, você vira um dramaturgo por dinheiro? E para dormir, o senhor conta João Emanuel Carneiros? Quer um chocolate? Janete Clare. E cante comigo. Chochua, cada master galho no seu galho. Chochua, cada master galho no seu galho. Chochua. Cigane Weaver ou Cigane Wrigor? Cigane Weaver. Há um tempo atrás só se falava na Carminha. A Carminha era pop. Você acha que nos dias de hoje ela ainda daria sucesso, visto que quem acha maneiro andar Carminha provavelmente é um bolsominion. Eu acho que a classe artística no geral tem que se unir. Ih, já brigou, já duviu não? Eu sei. Metade Samanta e metade Juliana. Eu estou na sua próxima novela? Não, a classe está sempre. Muito obrigada! Eu estou na sua próxima novela? Eu estou na sua próxima novela? Eu estou na sua 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 novela? Obrigado.